Aí, pega a referência, mano, compilte, mano, filha da puta É o T-Dark, porra Pizão que anjo Mas não precisa brigar, vai se organizar Inconformada, desacreditou? Disse que não deu conta do recado Foi você mesmo que me perguntou se eu só cubo e meto e maltrato Vem de brecha na minha reta, que você vê o resultado Oito horas seguidas de foda, tudo cronometrado Oito horas seguidas de foda, tudo cronometrado Vem de brecha na minha reta, que você vê o resultado Oito horas seguidas de foda, tudo cronometrado Oito horas seguidas de foda, tudo cronometrado Oito horas seguidas de foda, tudo cronometrado Inconformada, desacreditou? Disse que não deu conta do recado Foi você mesmo que me perguntou se eu só cubo e meto e maltrato Vem de brecha na minha reta, que você vê o resultado Oito horas seguidas de foda, tudo cronometrado Vem de brecha na minha reta, que você vê o resultado Oito horas seguidas de foda, tudo cronometrado Pega a referência, mas não compre o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra Pissão, piranha